E aí pessoal, aqui que tá falando, é o Paulo Hard Games e hoje galera aí a gente toma mais um vídeo E galera aí a gente toma mais um vídeo de Troll Face Cash Video Games E antes de começar o vídeo galera, eu peço pra vocês deixar esse likezão aí, beleza? Se inscrever no canal, ativar o sininho pra ler o vídeo, comenta aí nos comentários o que você acha dessa série, beleza? E galera, eu não sabia de nada como que era essa fase, mas meus amigos me falaram, finalmente passamos, vamos conseguir passar ela Ele falou assim, tipo fazer um zoom no jogo, então vamos lá, assim E ele sai pra fora, e é só isso, você faz um zoom assim, ó Entendeu? Então vamos lá, né? Esse aqui eu não sei não Entendi não Será que tem que mexer alguma coisa no gurizinho ali? Vamos ver ali Oxi, o que é isso ali? Você viu ali vermelho? Oxi Que trem é esse? Nossa, os caras ficam com medo dele Os ursinhos ficam com medo dele Então galera, se você tá gostando Galera, se inscrevam nos irmãos da hashtag DP aqui Se inscrevam no mundo da Ellen, Razo Weevil, TM Se inscrevam no canal do Paulo Hard Care Galera, se inscrevam no canal, ó São cinco irmãos da hashtag DP Se inscrevam no mundo da Ellen, no Razo Weevil, TM No Paulo Hard Games, no Playmine E por favor, se inscrevam no canal do Resenha Geral Luquinhas, beleza? Vamos lá, se inscrevam no canal desses cinco aí, carinha E se você quiser tá participando da hashtag DP Fale comigo no WhatsApp Que meu WhatsApp vai aqui embaixo, ó Então, me sigam nas redes sociais, beleza? No meu Facebook lá E é isso, galera E se você quiser entrar no meu grupo do meu WhatsApp O grupo do WhatsApp meu vai tá aqui embaixo também, tá? Beleza? Então, galera Se inscrevam no canal, beleza? E vamos lá Eu quero 15 likes nesse vídeo aqui Pro próximo Pra próxima Pra terceira Pra nós continuar aqui, beleza? 15 likes 15 likes Vamos nesse vídeo aqui, beleza? Vamos 15 likes Vamos bater metade de like 15 likes E... Ali esse 100 Será que tem que ficar perdido? Acho que tem que perder essa 100 Vai E apertar Você vai chegar em 100, galera Zero no 99 Entendi essa não Será que... Eu já fiz fase desse jeito E, mano Será que tem que... Acho que... Galera, será que tem que... E dar o 10 E puxar o 1 pra lá? Será? Porque eu já fiz fase assim Que tipo... Que tinha que coisar o núbreo E depois puxar pro lado Bora ver se é mesmo Ai... Eu falei Nossa, mano Xioshi Não entendi não, hein Eu ganhei? Não, não ganhei não Será que tem que tapar a boca Porque ele fica lançando assim Um negocinho chato Bora, vou apertar a boca dele Não entendi, véi Eu só apertei a boca dele Vamos tentar mexer na boquinha dele ali, né Raiden e Scorpion Trodeon e Trayden Trayden eu sei que é o Raiden Raiden Porque eu sei Porque eu tenho Mortal Kombat X Entendeu? O 9 Que fase difícil, hein? Ah lá, o Trayden tá perdendo Galera, eu vou pausa o vídeo aqui e já volto Beleza? Eu vou ver umas dicas ali Porque tá difícil Ah, sei lá Vamos tentar mais um pouquinho aqui Porque tá muito difícil Tem que mexer na mão dele, será? Não faço ideia Eu já vou pausar o vídeo aqui e já volto Ah, galera Consegui não Mas vamos tentar aqui ainda, né Não consegui pegar a dica É, vamos ver Não que dá o escuro Você tem que tirar Sei lá, vou fazer Tem que mexer no carinha Tirou a cueca dele Trou o leite Nossa, velho Tirou a cueca dele Eu abaixei pra baixo E consegui Eu pensei que eu não ia conseguir nunca essa fase Mas Conseguimos Oxi Cheguei um cachorro Só isso Não, não Não entendi Não entendi Não entendi Não entendi Eu não entendi, galera Oxi, o que ele riu? Ganhamos 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 Não entendi Não entendi Não entendi Não entendi Não entendi, não entendi, galera. Oxi! Uma linguiça ali! Nossa, cara! Boa, galera! Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou terminando por aqui, galerinha. Se você gostou, deixa 15 likes nesse vídeo aqui. Se você gosta dessa série, mano, por favor, deixe seu like, mano. Deixa o seu like porque ajuda bastante. Tá bom? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho no vídeo, beleza? Comenta aí nos comentários o que você achou. E até a próxima e fui! Tchau, tchau!